O Facebook, claramente, e acho que o Facebook vai cada vez mais desenvolver a própria plataforma de vídeo dentro do Facebook e o alojamento que tem nas páginas, já fez algumas coisas, hoje em dia já permite ter as listas, ter o feature de vídeo, enfim, algumas coisas pequeninas, tal como tem o YouTube, mas eu acho que eles vão começar a tirar partido da própria plataforma de busca que eles são, não é? Tal como o YouTube é, o Facebook tem esse potencial também e as pessoas estarem lá e poderem muito mais facilmente navegar dentro do Facebook de vídeos para vídeos e conseguir encontrar. Portanto, isso é bastante importante. O tempo de vídeo e de carregamento que é possível fazer hoje em dia no Facebook também demonstra a clara aposta que o Facebook está a fazer em vídeo, não há dúvida nenhuma. Depois, eu diria que o YouTube continua, obviamente, a ser muito importante e tem que se continuar a apostar, muito embora temos que ter a consciência de que se vamos ter um canal de YouTube, nós temos que ter conteúdos e temos que trabalhar o YouTube como YouTube e não andar a meter lá vídeos só para alojar vídeos, porque senão o que vai acontecer é que estamos a colocar vídeos que depois não têm visualizações, o canal não ganha subscritores e tudo mais. Depois, as outras várias opções que tu referiste. Depende um pouco da própria atividade da empresa, não é? Se a empresa tem Instagram e que fazes eventos ou tem muitas participações públicas ou qualquer coisa de género, o vídeo do Instagram pode ser perfeito também, que dura poucos segundos, para colocar alguns snippets do que vai acontecendo acompanhado de algumas fotografias e pronto, uma utilização muito mais Instagram. Se usamos muito o Twitter, obviamente, já começa a ser muito mais importante o Periscope, o Meerkat, se fizermos live event para esse tipo de utilizações. Portanto, depois, eu diria que Facebook e YouTube vão continuar a mandar e depois os outros dependem um pouco da própria empresa e do objeto. Muito bem, entretanto, temos aqui o Ellen, que já entrou aqui pelo estúdio adentro, que já cá está. Isso parece um canal de televisão. Parece um canal de televisão. Olá, André. Olá, Júlio de Café. Olá, Elé. Entretanto, por aí, temos mais uma pessoa em linha. Vamos ver quem é. É loucura. Não dá em mais, só dá quatro. É loucura. Eu sabia que eu ia gostar do lado, mas, afinal, estou a adorar. Muito bem-vindo. Ainda bem que vieste. Tu és um excelente exemplo, um exemplo daquele que coloco em prática e tu aceleraste rapidamente na área do vídeo, que eu estou impressionado com a tua capacidade de trabalho e com o que tens produzido em tão pouco tempo. É impressionante. Por isso, olha, queria-te passar a palavra, é, então, como é que tu produzes vídeo? Conta lá. Para bem. Tu há pouco, diz-me, quando é que tu começaste a produzir vídeo? Olha, acho que produzir vídeo é sério, portanto, comecei a sentir o bichinho quando eu estava a fazer o curso contigo. Portanto, comecei a ver as potencialidades. Reconheço no vídeo, portanto, uma forma de comunicar, de absorver informação muito rápido. Portanto, quer como consumidor, quer como produtor. E, portanto, hoje o tempo é dinheiro, cada vez mais, mas, portanto, as pessoas têm pouco tempo. Desculpa, só me ter aqui o telefone em silêncio. Realmente, há muito pouco tempo disponível e, portanto, acho que o vídeo adequou-se perfeitamente ao nosso ritmo de vida, portanto, e aos nossos padrões de consumo. Quando é que eu comecei a produzir vídeo? Essencialmente, acho que foi quando eu estava a fazer o curso contigo, portanto, foi algo que me despertou bastante do interesse. E, em instrumento de Chrome aqui, portanto, reconheci que há ali uma grande potencialidade. Dá para poder fazer em Chrome aqui. Exatamente, portanto, foi algo que reconheci de imediato, ok, isto tem aqui um potencial portal. Quero do ponto de vista de quem vende um serviço, portanto, para um cliente. Ora, e tiveste que investi muito dinheiro ou como é que foi? Ou foi simples? Olha, assim, a minha estratégia de investimento em termos de vídeo passa muito também para procurar boas oportunidades. O material de vídeo não é barato, portanto, a verdade é esta. Portanto, para fazer uma coisa mais ou menos, não é barato. Uma câmera de filmar e um Chrome aqui profissional ou utilizaste meios mais simples? Não, comprei um Chrome, portanto, através da Amazon.es. Não é barato? E câmera de filmar? Exatamente. Que câmera é que está a fazer? Olha, a câmera, comprei uma DCLR. Ok, ótimo. Portanto, uma... Dá para tudo? Aquilo que posso... Sim, é. É o todo terreno. Portanto, é quase um híbrido, dá para fazer muita coisa. E depois vou comprando equipamento, digamos, à parte, não é? O som é extremamente importante, portanto, reconheço isso brutalmente. Portanto, comprei um gravador de áudio, também estou... Ah, em cenário virtual, faz em Premiere ou outra ferramenta? Faço em Premiere. Ok, excelente. Muito bem. É o Premiere, é fantástico. A partir daí, depois também comecei a ganhar o bichinho por After Effects, portanto, vocês são me dúvidas de quem. É uma ferramenta espetacular para completar o Premiere e ter sido um desafio fantástico. Muito bem. E para além destes vídeos de cenário virtual, produtos também com outras ferramentas ou não? Tipo smartphone, com alguma aplicação mobile, com alguma ferramenta? Sim. Sim. Normalmente com o iPad. Através do iMovie. Ok. Excelente. O iMovie também é uma ferramenta espetacular. Tens a boa iluminação e o iPad estabilizado, portanto, é excepcional. Quem diz iPad, diz também. Portanto, o iPhone. Aliás, eu até vou partilhar convosco, aqui com a malta, um link onde se pode ver, portanto, vou enviar agora aqui a mensagem, que é um anúncio da Bentley, todo feito com iPad e com iPhone. Mas, portanto, claro. Muito bem. Uma produção hiper profissional. Realmente, quem tiver a oportunidade, acho que vale a pena ver. Obviamente, hoje tenho depois os Gimbals, tenho outro tipo de digitalizadores, que não está acessível, digamos, a quem quer fazer vídeo para o Zoomer ou vídeo amador, mas de facto, tudo é possível. Olha, ainda bem que falaste isso no Gimbal, está aqui, entretanto, o José Cardoso, também já lhe vou dar a palavra. Isso do Gimbal, por acaso, vai ser o meu próximo gadget? É a minha desgraça. Eu sempre que vejo um gadget, não é a minha desgraça. Tanto se for um link de lado, deixo umas semanas, mas já sei que estou desgraçado. Então, essa da Gimbal, eu ando muito na produção smart, também produzo em estúdio, mas como tenho que produzir, todos os dias produzo muito o smartphone. Então, uma Gimbal, já agora da Lampart, que desceu bastante de preço. E essa Gimbal, essa da Lampart, é a única, que dá para usar com GoPro e com smartphone. iPhone, Android, tudo. E a GoPro também qualquer modelo. E, portanto, é um investimento muito interessante, porque fica com uma filmagem com... Uma Gimbal tem muito mais estabilização que a estabilização óptica de uma câmera de filmar, sem comparação. Uma Gimbal tem a estabilização idêntica que tem um drone, por exemplo, que utiliza também Gimbal. Portanto, o movimento é super suave. E eu estou-me a imaginar a filmar com o smartphone. O problema é que a Gimbal não é propriamente uma coisa que vai no bolso, mas vai numa bolsinha. Naquela bolsa de TeraCol, por exemplo. Estou-me a imaginar, em qualquer lado, a filmar com aquilo é fantástico. Portanto, é um caso interessante. Mas eu tenho que ir com o selfie stick. Com o selfie stick, cria um efeito muito giro também a filmar. Queria uma espécie de irmã. Muito giro, sabes, Vasco, que a minha irmã tem um blog também, é o Diário do Batom. Ela faz imensos vídeos e ela somente utiliza iPhone para fazer todos os vídeos dela. O iPhone 6, antes era o 4S, mas hoje em dia o 6 faz tudo. E ela tem feito filmagens engraçadíssimas com o selfie stick, em que ela anda-se a filmar a ela mesma. E é engraçado, é que o selfie stick acaba por dar uma estabilidade, que era exatamente o que tu estavas a dizer. Uma imagem que parece muito mais estável do que a pessoa estar com o braço. Porque os movimentos, como é mais afastado e o tipo de movimentos, quer dizer, não abana tanto. O abanar é muito mais suave e não se nota. E ela anda a fazer imensos vídeos assim. Outro dia estava numa feira e ia passeando pela feira e ia-se filmando ela mesmo. É engraçado. Eu acho que esta dica é a mais realista de todas. Porque isto das Gimbals é muito bonito, mas custa dinheiro e depois na hora da verdade fica em casa. Porque é volumoso, não é? Enquanto que o selfie stick isto cabe numa bolsa, cabe em qualquer lado, não é? É barato. 10 euros ou 5 euros. Só tem que se colocar aqui um adaptador na ponta. Por exemplo, uso este, mas existem vários outros de stickar. Isto arranja-se a qualquer lado com um preço muito baixo. Eu acho que esta é a melhor estratégia, sinceramente. Os Gimbals é uma brincadeira. Se temos piada, os vídeos ficam suaves. Mas não é por isso que vão ter mais visualizações. Eu acho que é mesmo isso que o André estava a dizer. Que é, tenho o selfie stick, tenho o suporte, estou em qualquer lado. Tenho ângulos interessantes. Também uso para tirar fotos. Às vezes fotos do grupo, assim, das turmas. Fica num ângulo muito giro. E para vídeos também resulta muito bem. Eu acho que no final de contas esta será a tecnologia que vai vingar mais em 2016. É isto. Já agora, Vasco, uma pequena dica também. Já comprei um selfie stick. Normalmente vem com aquele adaptador para o telemóvel, correto? E aquilo que fiz foi desapertá-lo e apertei no tripé. Exatamente, exatamente. Eu hoje fiz uma gravação de vídeos. Hoje coloquei isto num tripé para fazer o vídeo. É o teu vídeo hoje. Fica super profissional. Hoje experimentei também uma coisa. Que foi este comando. Por acaso, este pack veio da Amazon. Eu comprei umas lentes para smartphones e muitas coisas para smartphones que eu estou a testar. Mas vou publicar vídeos dessas lentes. Aquelas lentes que se adaptam. E vinha este comando muito manhoso. Que já na primeira vez que vem estes comandos. E que eu ponho para a gaveta e nunca uso. Dá-me vontade de ir para o lixo. São sim os comandos muito manhosos. Eu experimentei. Então eu estei aqui um botãozinho. Liga-se. Em cima diz iOS e embaixo Android. É estranho. Mas os dois funcionam no Android. No iOS ainda não experimentei. Então eu pensei. Bem, isto é para tirar fotos. Mas o que é que eu fiz? Carreguei no botão. Uma vez. Tirou fotos. Carreguei no botão duas vezes. E para a gravação. E disse excelente. É isto. Tenho um comando para parar a gravação. Então, para começar a gravar. Como o telefone está a virar para mim. Coloquei com a câmera de trás. Que começa a gravar passado 3 segundos. Porque acho que até por defeito. Pelo menos no meu smartphone. Por defeito. Ele tem um delay. 3 segundos. Mas se não tiver. Dá para programar. Então, para começar a gravar. Tenho o problema resolvido. Para parar a gravação. Use este comando Bluetooth. Portanto, isto é um comando que vem com o selfie sticker de 10 euros ou menos. Tem uma pilhazinha. Funciona por Bluetooth. Funciona com qualquer smartphone ou tablet. E podemos parar a gravação. O que tira aquele efeito de parar com o dedo no final do vídeo. Não é que seja grave. Por isso que o vídeo vai ter menos visualizações. Mas fica mais profissional. Ou então, para tirarem fotos. Quando estão com o selfie sticker lá em cima. Carregam aqui e tiram as fotos. Portanto, achei interessante. Uma coisa que eu achava inútil. Para vídeo. Aliás, sabem o que é que eu vou fazer? Têm aqui esta coisinha para colocar nas chaves. Se vai lá sempre nas chaves comigo. Vai falar se importa as chaves. Não sei se me vou sentir ridículo com isto. Eu, por acaso, não canto com nada em porta-chaves. É só chaves. Tudo o resto eu acho acessório. Vou ver como é que eu me vou sentir com isto. Ver como é que resulta. Cardoso, e tu? Produzes vídeos, não é verdade? Conta lá. Como é que tu fazes? Estou sim. Estás a ouvir? Ouço, muito bem. Ouves-me? Estou. Estás a ouvir? Ah, ok. Sim. Sim, sim. Se me estivesse a ouvir, eu falo. Estou, estou a ouvir. Estás? Eu que tenho alguma dúvida. Ah, ok. Sim, faço alguns vídeos. Como câmera de filmar e câmera fotográfica também. Que tem uma Sony 700D. Também faz uns vídeos muito espetaculares. Até porque tem a entrada para o som. Que é uma vantagem grande, não é? Aliás, foi um dos teus conselhos. Foi comprar uma câmera com entrada para som. Mas também faço algumas coisas no PowerPoint. Aliás, nos últimos dias tenho feito uns vídeos no PowerPoint. que em cinco minutos fica um vídeo feito, não é? Basta juntar umas fotos. Inclusive, é colocar partes de vídeo dentro do PowerPoint. E ele faz aquela sequência. Faz a sequência do PowerPoint. E do vídeo que tem. Fica muito bem. Basicamente, tem sido por aí que eu tenho recolhido ao vídeo. E depois, para editar, tenho usado o YouTube Editor, não é? É uma ferramenta espetacular para editar e para cortar. E o que é que muitas vezes faço também? É corto no YouTube Editor, faço o download. E depois faço o upload de determinadas partes. E ele fica por aí. Muito bem, muito bem. Ora, entretanto, eu tenho aqui alguns acessórios. Olha, eu gostava de dar aqui uma dica. Que é, a GoPro, apesar de nós usarmos o smartphone para tudo, a GoPro continua a ser um instrumento muito importante. Eu utilizo em muitos casos em que não utilizaria o smartphone. Por exemplo, vão fazer um evento. Colocam lá para ela ter um outro ano, para fazer um time-lapse, por exemplo. Tem um problema, não compromete a bateria do smartphone. Se bem que eu ando sempre com powerbanks. Portanto, eu tenho três powerbanks. Parece exagerado, mas não é. Tenho este que é mesmo de bolso. Isto cabe no bolso. É tipo um isqueiro. E carrega-me 90% da bateria do Samsung S6. Que é o telefone que eu utilizo para foto e vídeo. Por ser, na minha opinião, o melhor smartphone para foto e vídeo. Embora sei que esteja discutível. Depois, eu tenho um powerbank maior, assim como o André está a mostrar. Que aí carrega muitas vezes o tablet e o smartphone. Este é o número. Para quando vou em viagem no Alfa. Ou quando vou em viagens para qualquer sítio. Ah, 14 mil. 14 mil. Isto carrega quase um mais um. Isto é brutal. Isto é muito bom. E depois tenho um intermédio para quando ando no Mozilla trem com ele. Portanto, powerbanks é indispensável. Que vocês vão, se começarem a fazer vídeo com o smartphone. Para além de começarem a ficar com a memória cheia e tem que descarregar para o computador. Vão ficar sem bateria. E portanto, pelo menos um SOS destes. E depois poderem andar com o maior daqueles. Isto é fundamental. A GoPro continua a ser interessante. A GoPro ou então aquela marca similar. Portanto, este é mesmo a GoPro. Mas já sabemos que a GoPro é mais cara. Mas já há outras marcas concorrentes. Uma coisa que é importante é um ecrã LCD. Quer dizer, uma GoPro sem ecrã LCD não serve para muita coisa. Muito sinceramente. Porque a aplicação para preview, se somos realistas. Na hora da verdade, queremos uma coisa rápida. Então, isto é um ecrã destacável. Esta é a GoPro que não traz ecrã em ID.E3. Há quatro reais do dinheiro que traz. Mas com isto faz-se toda a diferença. Não só para rever. Não é tanto para rever, mas para fazer um enquadramento do plano. E por isso acho muito giro. Um acessório que eu gosto muito mesmo. São estes microfones Bluetooth. Da Sony. Este é o último modelo. Este é que o Cardoso utiliza um outro modelo. Que é um modelo antecessor deste também muito bom. Este utiliza umas baterias lindinhas. Isto é um microfone Bluetooth. Que funciona com smartphones, com câmeras de SLR e com câmeras de filmar. Qual é a diferença destes smartphones em relação a um smartphone, por exemplo, a um microfone profissional. Eu também utilizo os microfones profissionais. Primeiro, mais barato. Segundo, mais pequeno. Consigo levar isto no bolso. Quando eu vou de viagem, é isto que eu levo. E terceiro, é muito mais prático para colocar. E, portanto, eu consigo, esta molinha que tem aqui, eu consigo colocar num smartphone, num tablet, para qualquer outro equipamento. Portanto, é um gadget que eu gosto mesmo muito. Para baixo orçamento, tipo 15€, porque aqueles microfones custam 200€, temos este microfone da Boia, que funciona também com smartphones. Tem aqui um interruptor de smartphones, tablets ou câmeras de filmar. E tem um som bastante razoável. Não envergonha, face ao preço que ele custa. Portanto, tem um fio de 5 metros. Tem um problema que eu sei que para arrumar não é muito fácil. Mas já o utilizei em vídeos também. Em viagem. O problema do fio não se coloca muito, porque ele é grande, é só mesmo para arrumar. E fica com um som bastante interessante. Nada de extraordinário, mas fica um som interessante. Utilizo também um router quando faço transmissões em direto de eventos. Utilizo sempre este, quase sempre tenho um outro router maior, um router 4G daqueles de ligar a eletricidade. Mas utilizo este de bateria por, aguento um dia inteiro a bateria. Posso ligar a um powerbank, tem aqui entrada. Se eu ligar a um powerbank já cheguei tarde com dois dias ligados seguidos. A fazer transmissão no fim de semana do evento. E é aqui com este internet 4G que eu transmito os eventos. É este router que eu transmito os eventos todos que faço. Que tive mais ou menos a ver, estamos a mais ou menos a ver por alto. Nos últimos 3 anos já transmitimos 300 eventos. 300 eventos com o YouTube lá vivente. É impressionante. Há pessoas que não têm o que fazer, não é? E então, com isso é transmitido. E passo outra vez a palavra ao Hélder. Ao Hélder. Então, qual é o que é que tu tens em mente para 2016 na área do vídeo? O que é que tu vais fazer em vídeo? Que meios vais utilizar? Vai ser Chrome aqui? Vai ser smartphone? O que é que tens em mente? Também tens que rentabilizar agora a câmara que compraste, não é? Exatamente. É que vai vir com ela, não é? Por acaso, nós já temos contratado com alguns clientes, portanto, fazer alguns testemunhos também. Recolher-lhe algumas dicas. Olha, boa. É uma coisa que se aposta muito pouco em testemunhos em vídeo, não é? Precisamente. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer também, de alguma forma, é procurar integrar isso. Portanto, tem um custo marginal em projetos de 360, portanto, que é isso onde nós pretendemos estar. Tem um custo perfeitamente marginal. Que se faz perfeitamente uma deslocação de acompanhamento, portanto, num briefing ao cliente. E, entretanto, a única coisa que estamos a falar, os meus planos, é usar a DCLR para isso. Em termos de gravação de áudio, isso sim é que é uma das partes mais preocupantes no vídeo. Portanto, para ficar com um bom áudio. Aquilo que eu escolhi foi comprar um testcam, um DR-44L, um WL, portanto, é um gravador de áudio e quatro pistas. Entretanto... Mas não usas microfone de lapela ou microfone não para gravar o som? Microfone de lapela, portanto. Ok. Porque assim tens que editar depois o vídeo e juntar o som, não é? Sim, sim, exatamente. Fazer o sincronismo. Uso uma claquete... Mas faz sempre essa sincronização do áudio? Sim, sim. Faço, faço. Ok. Bem, demora mais tempo, não é? Um bocadinho, um bocadinho mais. Com a claquete é relativamente fácil. Portanto, ao bater a claquete no início do vídeo... Olha, já agora estou-me a lembrar de uma ferramenta muito boa para isso, que é o Plural Ice. É uma ferramenta que funciona com o Premiere e faz a sincronização automática do áudio com o vídeo. Vamos supor que gravamos com quatro câmeras de filmar. Ou com quatro câmeras de filmar e a sessão, por exemplo. E queremos fazer uma edição multicâmara. O Plural Ice, mesmo sem claquete, ele consegue sincronizar as câmeras todas ou uma câmera com som automaticamente. É o melhor de todos. É pago. Começa em 99 euros. Existe depois as opções... Porque o 99 euros dá até 30 minutos, é profissional, 199. Para quem fizer muito multicâmara, é um plugin muito interessante. Uma das coisas, por acaso, que estou planejando fazer também é usar o smartphone para fazer o plano B. Ah, ok. Portanto, ou seja, parece-me que é uma opção interessante, portanto, não é residual, porque o smartphone já o temos. Portanto, é uma boa opção para fazer um plano B num testemunho, numa entrevista, parece-me bem. Entreter, uma das coisas... Ah pá, que achei muita piada. A primeira vez que eu fiz um vídeo, portanto, a apresentar um evento que ia fazer, pá, aquilo correu muito a mal. Demorei três horas para fazer um vídeo de um minuto e meio. Então, e porquê? Por causa de ler o texto. Portanto, eu tinha que... A primeira tentativa foi a decorar o texto, portanto, as gravações não correram nada, nada bem. E a segunda tentativa, estava a tentar ler o texto, mas como o espaço entre a câmera e a minha pessoa era relativamente pequeno, portanto, isto foi feito no escritório, estamos a falar, talvez, uma distância de 3 metros, ao ler o texto tinha um iPad por baixo, mas notava-se perfeitamente estar a olhar por baixo. Não é hipótese. Ler nota-se sempre e é a pior coisa. Ah pá, foi bem giro. Então, o que é que o teleponto ainda é um vestimento pesado, não é? Para quem está a começar... E tem uma outra... Desculpa interromper-te. E tem uma outra coisa. O teleponto também se nota, a não ser que se tenha muita, muita, muita experiência, mas nota-se sempre ali uma artificialidade. Exatamente. Exatamente. Isto aumenta nos olhos, portanto, consegues ver com o olho também de um lado para o outro, não é? E não há aquela fluidez... Aquilo falar informal, sem ser... Sim, sim. Exatamente. É, às vezes é complicado. Mas, às vezes, é... Mas, quer dizer, no teu caso, estás a falar-se que precisavas mesmo de um guião porque era muito texto, porque era na informação que era para se ser lida, não é? Sim. Às vezes a dificuldade é teres uma determinada mensagem, portanto, quando estamos a fazer um vídeo-apresentação, tentamos apontar sempre para os 45, 90 segundos. Portanto, e às vezes temos de transmitir muita informação rapidamente. Pois. Indo forçando com a mensagem escrita. Portanto, e aquilo que não... E realmente o teleponto é uma mais-valia, porque não conseguimos fazer de outra forma. Portanto, tens de procurar muito bem, que não é fácil. Pois. Então, também fiz uma solução ao meio. Comprei uma cache em Joios no chinês. Portanto, foi uma loucação muito simples. Com a aplicação no iPad, um pano preto por fora e funciona perfeitamente. Sim. É um teleponto. Olha, eu sobre isso de teleponto, cada um acho que tem que procurar o seu estilo, enfim, de comunicar no vídeo. Pois, é o que está aqui. É possível fazer um teleponto caseiro para quem está a começar. Efetivamente é. Existem imensos tutoriais para isso. De qualquer modo, não é assim um valor tão... É um... Pronto, custa... Um teleponto profissional, só para T-MD, custa milhares de euros. É caro. Mas existe um teleponto que custa poucas centenas de euros. Mas, mas sim, custa centenas de euros. E que é muito bom. E não tem que ter esse trabalho. Funciona com o iPad e funciona muito bem. Mas, a minha opinião... A minha opinião é que não podemos utilizar a minha opinião. Eu, a minha forma de comunicar, eu não utilizo nenhum. Já fiz algumas gravações com o teleponto. Preciso praticar mais. E a minha ideia é usar o teleponto para um novo formato de vídeo, que tenho planeado de fazer em 2016, que é uma espécie de jornal de notícias, mas de marketing digital, em que aparece mesmo um funcionário de jornal de notícias, em que eu tenho que estar a ler notícias, porque são textos. Portanto, tem um formato um pouquinho mais longo. E, portanto, tenho que, pelo menos, os tópicos ler. Portanto, é para esse só o objetivo. Mas é que o meu método que eu mais gosto é... Tenho tópicos. Até às vezes pego no smartphone, tiro uma fotografia o texto, onde tem. Ou levo o texto no smartphone, não interessa. Leio os tópicos principais. E decoro os tópicos. São seis tópicos. Por exemplo, vamos supor que é um evento. Um convite para um evento. Onde é que é, qual é a entidade, onde é que a pessoa se inscreve. São quatro ou cinco informações-chave para gravar em um minuto. O tal vídeo em um minuto. E falo. E, normalmente, sai-me à primeira. Se não sai-me à primeira, sai-me à segunda. Difícilmente vou à terceira também. Pronto, mas já gravo muitos vídeos. Mas sai-me de improviso. Eu, quando vou ver o vídeo, penso. Isto não ficou perfeito. Isto não devia se ver assim. Mas vai. Mas vai assim. Fica mais... Exatamente. É aí, exatamente. Porque já vejo vídeos. Eu gravei um com o Teleponto. E disse tudo direitinho, mas não gostei. Porquê? Porque se nota-se ali alguma artificialidade. Eu acho que, com a prática, se calhar, consigo minimizar isso. Tanto é que quem utiliza a Teleponto, há muito tempo, pouco se nota. Mas nota-se sempre que estão a ler. Ou seja, eu acho que quando nós conseguimos não utilizar nenhum, nem que se tenha que fazer vários cortes, é sempre muito mais espontâneo. E acho que é o que as pessoas valorizam mais. A não ser se quer um vídeo mais formal, não é? Se é um vídeo mais formal, apresentar um estudo de mercado, apresentar a empresa. Apresentar a empresa, se calhar, eu faria também sem Teleponto. Mas, pronto, vai do estilo também de cada um, como nos sentiremos mais confortáveis. Mas, realmente, eu acho que a última coisa que devemos fazer é ler ou colocar um ecrão, portar até um iPad ao lado e estar a ler, porque nota-se o olhar a desviar. E é um robô que está a ler. Portanto, a espontaneidade é interessante. Por isso é que os vídeos de smartphone, tremidos e mal gravados, resultam muito bem, porque são espontâneos. Ou um periscope resulta bem, ou um blá resulta bem, porque é espontâneo. Porque estamos a falar sem filtros, sem ser ler nada. Ora, estavam aqui a perguntar sobre aquela nova câmera da DJI, a Osmo. A DJI já agora é um fabricante de drones, é o melhor fabricante de drones. O Jaguar da DJI Phantom 3 é o último drone que eles têm, que é simplesmente fabuloso. E eles lançaram o Osmo. O Osmo o que é? É a câmera do drone deles de topo de gama, que desencaixa e entra numa gimbal. Eu adoro esse produto que eles têm. O único problema é que é muito caro. Muito caro, face àquilo que é. Ou seja, eu estava a imaginar, a mim, comprar daquilo, andar a delirar, a fazer uma ideia de vídeos e depois ficar para canto. A câmera é boa, ele faz de haver funcionalidades, a câmera é muito, muito interessante. Mas para nós, não me parece que seja um investimento adequado. Eu prefiro comprar a tal gimbal da Lampart e dar-me para a GoPro ou para o smartphone. Porque mesmo ficar na câmera deles, apesar de ser muito boa, tenho que sempre pegar no cartão e editar. E eu tento fugir a sete pés de tudo o que me obriga a editar hoje em dia, porque para isso já tenho as câmaras de filmar. Mas adoro o produto. Se eu pudesse, se eu tivesse orçamento, se eu tivesse orçamento todos os meses para estourar em produto para experimentar, ou se eu adorarei, se me tiver a ouvir, se me quiser enviar, eu não preguntei nada. E adorar o produto. Eu gosto muito do produto. Agora, não é para qualquer bolso, considerando que é um produto muito específico. E eu acho que não é caro para aquilo que ele faz, mas é um produto muito específico. Ó Vasco, já agora, diz-me uma coisa. O que é que tu achas, para não estarmos também a fugir um bocadinho só aos equipamentos, mas também introduzir equipamentos de outra forma, vídeo 360 e realidade aumentada? Porque, em mim, parece-me que vão ser agora os tópicos do ano que vem. As marcas vão andar doidas a pensar como é que eu consigo utilizar mais vídeos 360 e realidade aumentada, porque, creio que, em grande parte... Sim, olha, na minha opinião, essa vai ser a micro-revolução do vídeo em 2016. Ou seja, vai ser o vídeo 360, vai ser o Mobile Livestream, através do Facebook, que vai disponibilizar, despoveremos para todos, mas se não disponibilizar, há de ser o PSC, como o mercado, ou outro, qualquer que surja, numa admirada que surja ou outra. Portanto, será o Mobile Livestream e será o vídeo 360, que serão duas micro-revoluções na área do vídeo. Mobile Livestream não há muito a dizer. É transmissões com o smartphone, que vamos fazer em qualquer lado, sem estar preocupados com a qualidade do vídeo. E isto vai fazer com que algumas pessoas venham com o receio de fazer vídeo. O vídeo 360, não tenho dúvidas nenhumas, que vai ser muito importante também para negócios. O vídeo 360 é o formato que alimenta a realidade virtual, e a realidade virtual veio para ficar também. O entretenimento, em negócios, em... Se for presente, test drive, visitar o imóvel, é muito, muito interessante. Aliás, tenho aqui lá dois pares de óculos que se me chegaram da Amazon esta semana, que nem os abri, que um bocado vou... Vou riscar, portanto, para ver... Tenho andado há pouco tempo e nem os abri, nem sei como é que se conseguiu. São os Google Cardboard oficiais, os novos, que já estão para o Apple. E, portanto, o vídeo 360, que foi este ano, que é o programa de bom, o vídeo 360 não é novo. O que é novo é estar acessível para todos. Então, em março, entrou no YouTube, foi o primeiro, e em setembro foi o Facebook que passou a disponibilizar. Portanto, não é preciso instalar nada para os reproduzir. Antes era preciso instalar, era uma barreira. Outra barreira é que antes era muito, mas muito, muito caro. Só algumas grandes produções tinham de ir para fazer vídeo 360. Hoje em dia, existem câmaras que o faz. A câmara mais acessível para o fazer é a Ricoteta S. Atenção, não comprem a Ricoteta M. É um modelo antigo. A nova tem muito mais qualidade. Eu estou à espera que exista estoque. Esse vai ter que ser um brinquedo que eu vou ter comprado. Não tem como fugir, porque eu vi em 307. A Ricoteta S é uma câmara de bom. Isso é uma espécie de um smartphone, uma tirinha, que grava de fome. Custa 399 euros. Neste momento custa 399 euros. Não há estoque ainda. Há no Japão, ainda há alguns países, mas em dezembro vai haver. Ricoteta S. A outra câmara, que custa 499 euros. Um bocadinho superior, mas já não é uma câmara de bolso. Que é a CAM 360, que já tem um bocadinho mais de funcionalidades. Um bocadinho mais de qualidade, talvez. A TTS, digamos que é uma câmara amadora de 360. Mas vão surgir, em 2016, não tenho dúvida, que vão surgir mais câmaras de 360. E quase que aposto, 95% de probabilidades, de uma marca de smartphones lançar um smartphone que grava em 360. Basta que tenha câmaras dos dois lados, que os smartphones já têm, mas adaptadas. E não é preciso pensar muito para saber qual é a marca que é que vai fazer, que é a marca que dispara para todo lado tudo que são modelos. Portanto, aposto que a Samsung, ou a LG, que andam sempre a tentar andar atrás da Samsung e modelos inovadores, mas que não lhe chega, irá lançar smartphones 360. O iPhone não irá. E não achas que a própria GoPro também vai fazer? Quer dizer, é o domínio da GoPro para vídeos de ação. Pode ser. Quer dizer, e já há muitas coisas feitas em 360 com a GoPro, só que não é com a GoPro, é com muitas GoPros. A fazer uma esfera de GoPros e, portanto, eu acho que seria lógico, porque eles não vão querer ser ultrapassados em vídeos de ação, de alguém que comece, de repente, a fazer vídeos 360 à tortilla direito, porque só lhes uma solução qualquer antes de eles aconselharem. Então, bem visto. Eles vão lançar um drone em 2016, a GoPro, por isso seria brilhante. Não há rumores nenhum do que estás a dizer, mas seria, como há muitas coisas que saem sem haver rumores, mas seria brilhante eles lançarem um drone com uma GoPro na Gimbal, que já gravassem 360, por exemplo. Gravar em drone 360 seria fantástico. Eu também não ouvi rumores, mas para mim faz todo o sentido, porque senão eles vão ser ultrapassados. Será ultrapassada nesse momento, nesse sentido, será certamente, é verdade. Quer dizer, aliás, até podemos ver que dos primeiros vídeos de 360 que foram partilhados no Facebook, pelo Facebook, que foi um vídeo de surf. Portanto, é um vídeo de surf, porque é perfeito para esse tipo de solução. Olha, vou buscar agora os óculos para vos mostrar. Para abrir, olha, vou abrir aqui os óculos. É lá! O microfone estava aqui. É a loucura! Então, isto é o Sinais do Tempo. Eu nunca fazia isto. É impossível eu deixar uma caixa por abrir. Há boas desesperadas. Estes são os óculos, os Google Cardboard, que foi aqueles que utilizamos na formação, até no Master, Hélder. Portanto, estes são os óculos que interagem com o smartphone e vê-se a realidade virtual. É deslumbrante. Estes óculos de cartão, não se deixem enganar. É impressionante. Chegaste a experimentar, não foi, Hélder? Ju, não, por acaso, na altura não. Não tivemos a oportunidade. Estes eram os antigos. g.co.com.br Podem encomendar lá os vossos, ou na Amazon, que é mais prático que irem a Amazon. Estes são os novos. É o novo modelo que tem várias... Vamos fazer aqui o unboxing dos novos Google Cardboard. Já agora, Vasco, enquanto estás a abrir... Sim. Por acaso estive com um colega, vosso docente, o Marcos Castro, que está também agora a dar aulas na IPAM. Este fim de semana houve, portanto, um workshop sobre como é que é o sistema digital no desporto. Eu achei muito interessante porque ele, inclusive, dizia lá que nos Estados Unidos já vai ser possível, portanto, as pessoas escolherem o lugar onde estão em função de realidade aumentada. Estou impressionado com estes óculos. Sim, sim. Já tem-se um cheirinho bom. Está bem, porque o cheiro diz muito dos materiais que são feitos. Estes já vêm. Estes já vêm. Estes já vêm. Estes já vêm. Estes já vêm montados. E traz aqui um material. Sim, premium. Estou admirado. Traz aqui um material para... O que é que vai encaixar daqui? Aqui encaixa o smartphone. Ok. Exato. Portanto, aqui são os óculos. Nota-se que são as lentes. É a película das lentes. Nota-se que as lentes têm mais qualidade. Já vêm-se vir montado, o que é ótimo. E aqui encaixa o smartphone, iPhone ou Android. Vêm com esta caixinha. Tem material de mais qualidade, tem. E pronto, é o Google Cardboard. Ofá, acho que diz-me uma coisa. Quanto e para que é que usas? O Google Cardboard. Quais é que são as aplicações que tu usas? Olha, eu utilizo isto. Sim. Primeiro, quanto é que custou esse novo? Porque toda a gente tem sempre essa curiosidade. Nem que seja um intervalo, para se ter noção. Eu tenho muitas coisas que eu nem sei para que é que isto faz. Talvez este tem aquela interação, mas não sei responder a isso. Não, foi barato também. 15 ou 20 euros. 15 ou 20 euros. Não, 15. 10 ou 15. E agora eu tenho aqui outros. que é com estes que eu vou dormir hoje, por causa do sol. Tem aqui cabos USB e CDs e paninhos para limpar e uma série de coisas. Estes já são um bocadinho mais a sério. Já parece um ar futurista. Já tem aqui opções para ajustar as lentes para ficarem com a visão correta. e tem aqui ventosas onde encaixa o smartphone. Ainda não experimentei nenhum destes. Acredito que estes consiga-se muito mais visualizar a visão correta, porque ajusta o foco das lentes. Estes custaram só 20 euros. Tudo isto. Para que é que eu uso isto? Bem, há muitas aplicações da Google, especialmente. Há muitas aplicações. Para quem não acredita muito na relato virtual, eu costumo levar isto para eventos. Mas quem quiser experimentar, posso experimentar. Isto só há uma maneira... O problema deste produto é mesmo isto. Só há uma maneira de se perceber que é experimentar. Depois de experimentar, não é preciso explicar. Quando nós colocamos estes óculos e vemos uma aplicação... A Google tem mensas, por exemplo. Estou-me a lembrar de uma que é num lago. Num lago tem peixes e tem borboletas. A sensação de lá estar é 80% a 90% do que captam as sensações. Porque ao movimentar-se, não tem lag nenhum em tempo real. O som muda. Portanto, eu se movimentar para ali ouço os pássaros daquele lado. Só falta mesmo o tacto e o aroma. Mas não há de tardar muito até isso ser possível. Falta há poucos anos até... Isso já é possível. Só não está massificado. É uma experiência muito, muito intensa. Muito intensa mesmo. Existem aplicações para descontrair do stress. Para mergulhar, assim, em cenários. Eu gravei alguns vídeos de pessoas a ter experiências com este, que é o mais fraco. E notava-se pela expressão facial e pela reação delas. De movimentar-se. Que sentiam como se estivessem lá. Não é exatamente como se estivessem. Mas realmente proporciona uma experiência muito, muito intensa disso. E, portanto, como nós agora já podemos prosibir os 360, vamos poder alimentar estes óculos com os nossos filhos. Então, por exemplo... É loucura. Visitar um imóvel. Rever um evento que realizamos em 360 com os óculos. Portanto, aqui... Eu acho que nós ainda nem percebemos bem as potencialidades. Porque não estamos habituados a pensar 360. Mas sim, porque nós só vemos no meio direcção. Daí eu acho que isto vai nos fazer repensar muita coisa. E os primeiros a apostar por aqui vão marcar a diferença. Mas agora... Eu, uma vez em Londres, por acaso estava com a Virgínia. Fomos a uma feira lá e um congresso. E havia uma... Era um pouco mais elaborado do que estes óculos agora. Do que este Card Box da Google. E havia duas experiências que se podia fazer. Uma era de montanha-russa. A outra era de andar de avião. E eu fui experimentar a da montanha-russa. Para além de achar que ia cair da cadeira algumas vezes. Como estava aqui o José Cardoso a perguntar à Ana. Que também estava a dizer da montanha-russa. Fiquei enjoado o resto da tarde. Foi horrível. E já podia estar da montanha-russa. Adorei. Eu também não. Eu nem sequer gosto de andar de montanha-russa. Por causa da sensação de queda. E é exatamente igual. Eu, aliás, até confesso que eu depois estava a simular. Que me fazia as curvas. Que eu ia fechando os olhos. Porque não podia ver. Aquilo era tão real. Que era horrível. E é engraçado que é super real. Mesmo os gráficos não sendo absolutamente perfeitos. Porque não eram. Não eram. De todo. É a coisa de acompanhar o movimento. É verdade. Quando tudo que se está a fazer. É fantástico. Olha, o nosso sublab já vai longo. Nós teríamos aqui temas para continuar durante muito mais tempo. Mas também não quero estar a tomar mais do vosso tempo. Resta-me agradecer a vossa presença. Certamente este é um tema que ainda dará a falar. Ainda mais vezes. E obrigado pela vossa partilha de conhecimento. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.